Olá, obrigado pela conversa, foi muito interessante. Uma pessoa que, por exemplo, quer se conectar mais com o seu lado espiritual, mas não consegue conectar com o sentido da sua vida. Algum conselho? Veja, o primeiro passo seria saber que o sentido da vida de todos nós não é o mesmo. Viemos aqui aprender a amar para sermos mais felizes. E cada um vai descobrindo pouco a pouco, concretamente, o que tem que fazer para conseguir isso. E isso vai te dando as provas da vida. Não acho tão importante saber exatamente o que você veio fazer, mas saber que veio avançar e ser mais feliz, buscar a felicidade, esse é o ponto. Nós devemos buscar e tentar ser o mais feliz possível. E cada um tem que procurar o que o impede de alcançar a felicidade. E isso é uma decisão de cada um. E sim, mais detalhes, eu não posso incrementar mais a resposta. Obrigada, de nada. Oi, oi. Minha pergunta é sobre reencarnação. Reencarnar é uma obrigação? Não, não é uma obrigação. Mas o espírito percebe que, para continuar evoluindo, chega um momento que tem que encarnar e não pode prolongar indefinidamente sua permanência no plano espiritual sem vir. Então, de certa maneira, a pessoa vai percebendo que chega a hora que, para continuar avançando, tem que encarnar. Então, decide vir. O que acontece comigo, por exemplo, se a verdadeira vida, a vida eterna, é em outro plano? Então, eu acho que iria preferir ter ficado como os seres de luz, ou seja, tranquila, em paz, com harmonia. E não nessa vida onde há guerra, raiva. Muitas vezes me pergunto do fundo da minha alma. E a resposta é a mesma. Muitas vezes penso que teria ficado. E não queria passar por isso. E não quero essa situação, não aceito isso. Bom, é preciso pensar que, quando os espíritos encarnam, sabem que você vai de um lugar bom para um lugar difícil. Nós temos medo da morte. Quando estamos aqui, temos medo da vida. É um jeito de dizer. O passo de vir para cá é mais difícil do que ir para lá. Porém, daqui, temos medo de morrer. Então, penso que isso acontece quando o espírito encara os testes e que sempre temos medo de sofrer. Medo de não fazer o certo. Mesmo assim, sabemos, ou nos ajudam a saber, o que é necessário para a nossa evolução. Ou seja, como o trabalho. Certeza que ninguém quer ir trabalhar. Mas sabemos que precisamos trabalhar. Para sobreviver, para seguir em frente. Pois, para o espírito, o trabalho é encarnar e enfrentar os testes. Porque a estagnação espiritual, ainda que esteja em um lugar maravilhoso, se você não evoluir, isso te faz sofrer. Estando aqui ou lá. Então, chega uma hora que o espírito cansa de sofrer. Precisa, então, dessa, digamos, atividade da encarnação para pôr à prova aquilo que quiser aprender. E através do esforço, alcançar esse objetivo de ir evoluindo. Isso é o que leva à felicidade. Portanto, a felicidade completa não se alcança no estado de absoluta passividade. O espírito tem que se testar para evoluir e ser feliz. O que acontece é que, quando se encarna, o momento de vir a esse mundo é como um transe difícil para o espírito. E, graças ao que esquecemos, o passado nos faz mais fortes. Ao esquecer a vida no plano espiritual e como era viver lá, torna-se mais ameno viver e ficar aqui. Então, são transeis que o espírito tem que passar para evoluir. Ainda que seja como se jogar numa piscina. Pode ficar temeroso. O medo de como será que eu vou cair? Vou me machucar? A água está fria? Não. Algo assim. Mas, uma vez que está na água e aprende a nadar, pensa, ah, valeu a pena. Isso, algo parecido. O fato de encarnar pode dar medo, porque se tem medo de ser ruim, mas, uma vez que se começa a praticar e coloca aquilo que se vai aprendendo, isso lhe faz crescer como espírito. E isso faz sentir felicidade. E logo que supera a prova, percebe que evoluiu. E isso faz bem por dentro. Não sei explicar melhor. É compreensível que o espírito tenha medo de encarnar, mas necessário para atingir maiores cotas de evolução, de amor e felicidade. Temos um dia para ir para o outro lado? Temos um dia, ou depende do que fazemos nesta vida. O que fazemos influencia em algo para irmos embora? Normalmente, digamos que o tempo de vida está pré-determinado, antes de nascer, aproximadamente. Pode ser, inclusive, que seja em um dia específico. Há pessoas que, por algum motivo, o antecipam. Por exemplo, os maus hábitos de vida podem fazer com que, se vá antes do tempo, algumas pessoas dirigem alcoolisadas, se acidentam e adiam o seu dia específico. O que é certo é que, mais ou menos, o tempo de vida costuma estar definido e, quando chega este momento, você vai embora. Não sei se sempre um dia específico, mas é verdade que chama atenção o caso de algumas pessoas que morrem em um dia muito significativo na sua vida. O dia que nasceram, o aniversário de alguém da sua família, ou coisas assim, e dizem, poxa, que coincidência, não? Na verdade, não é coincidência. Digamos, é uma maneira para que saibamos que realmente essas decisões são preparadas antecipadamente. Só que, mais ou menos, o tempo de vida costuma estar determinado antes de nascer, embora, às vezes, decide-se prolongar o tempo. E há mais negociações, e pode-se prolongar por mais alguns motivos. Por exemplo, quando há pessoas doentes que falte a um ser querido, que esteja viajando, a pessoa espera antes de morrer, para que chegue este ente querido e que haja uma despedida desse parente. Então, quando já aconteceu a despedida, ele se vai. Esse tipo de coisa costuma acontecer. Mas, sim, mais ou menos, está definido o tempo de vida que vamos viver. Uma última pergunta. Escolhemos alguma doença antes de vir para uma evolução, para um aprendizado? Acha que viemos com uma doença? Se é uma doença congênita, sim. Mas, se são doenças que aparecem ao longo da vida, a maioria delas não são escolhidas antes de nascer. Acontecem pelo tipo de vida que está se levando. Você está sofrendo, e o sofrimento causa doença. Certamente, há doenças que são congênitas, que não se manifestam logo que se nasce, mas demoram um tempo. Aparecem, por exemplo, aos 25 anos, há alguns tipos de degenerações musculares. Pode acontecer. Então, sim, se decide antes do nascimento, mas seria congênita. Mas a maioria das que não são congênitas, eu diria que só são consequências da vida que levamos. E isso não precisaria ser desse jeito. Oi, eu li seus dois livros. O livro da Lei do Amor e as Leis Espirituais. Eu gostei muito. Quero fazer uma pergunta, do amor, e outra das Leis Espirituais. Sobre o amor, por que há pessoas que nos fazem sentir algo especial, um sentimento especial que ninguém mais nos faz sentir, só essa pessoa? E qual sua opinião sobre o amor não correspondido? E o que você pode fazer referente a um amor não correspondido? Bom, o motivo pelo qual se pode sentir algo por alguém pode ser porque há um reconhecimento, ou seja, que esses Espíritos tenham afinidade e se conheçam de outras vidas e de outro plano. Podemos dizer que, ao se encontrarem, se reconhecerem, há algo neles que os fazem sentir que não é a primeira vez que eles se veem e que há algo mais profundo entre eles. Mas, às vezes, também pode ser uma ilusão, pode ser um desejo ou uma necessidade. E isso só o tempo vai dizer. Quando uma coisa passa rápido, uma sensação passa rápido, pode-se dizer que era só uma ilusão ou um desejo momentâneo. quando algo que é mais duradouro, com certeza estamos próximos de algum tipo de afinidade espiritual. Do amor não correspondido, o que podemos aprender é respeitar o livre-arbítrio da outra pessoa. Você não pode obrigar uma pessoa a ficar com você se ela não quer. Talvez o motivo seja... Talvez exista algo de fato, mas, por algum motivo, essa pessoa pode terminar a relação. Então, o que resta é respeitar essa decisão e esperar que que, se de verdade existe o amor recíproco, esperar que essa pessoa se atreva a perder o medo. Mas, enquanto isso não acontece, não se pode forçar uma pessoa a tomar decisões que não queira tomar. E referente às leis espirituais, se aprendemos com a experiência de cada reencarnação, mas não lembramos delas, como podemos aprender? Uma boa pergunta. É... A resposta poderia ser... Você lembra de quando aprendeu a somar e subtrair? Eu não. Porém, não esqueci como somar e subtrair. Digamos que o conhecimento espiritual é parecido, não? Mesmo que você esqueça do que aconteceu na outra vida, os fatos que o levaram a aprender algo, aquilo que se aprendeu não se esquece. Mas, quando vem para uma nova vida, você nasce sabendo isso. E, quando você precisar dele, desse conhecimento, ele vai entrar em ação. pois, se vir a este mundo esquecendo o passado, significa que esquecemos também o aprendizado. Seria estar sempre começando do zero. Então, não evoluiríamos. Portanto, não começamos do zero. Vamos dizer que, temporariamente, apagamos todas as nossas memórias para focar nos testes da vida atual. Podemos dizer, por exemplo, imagina que você fez um curso de informática que te deram um computador. Como esse computador, você foi salvando informações e aprendendo. Depois de um ano, te falaram que você não podia mais usar o computador, nem as informações dele. Agora, você tem que usar este computador que tem a memória vazia. Claro que, aparentemente, você pode dizer, caramba, tinha arquivos muito bons e que eu gostaria de continuar com eles. Sim, mas o aprendizado que teve na informática permanece com você. E com o novo computador, você vai poder continuar aprendendo. Coisas que aprendeu no ano anterior, mesmo não tendo o mesmo computador nem a mesma memória. Por isso, é algo parecido. A gente chega com o computador vazio, num novo curso, mas com o aprendizado das vidas anteriores. não para começar do zero, mas de onde deixamos na vida anterior. Onde está? Ah, beleza. Quero perguntar sua opinião sobre as constelações familiares. Minha opinião sobre as constelações familiares? Eu penso que certamente há vezes em que pode ser interessante recriar um pouco alguma situação familiar para poder ver coisas que não se tinha percebido antes. Mas não podemos querer resolver todos os problemas da vida com essa técnica. Pode ser útil em certas situações, porque se vê refletido através dessa recriação alguma situação familiar, algo que precisava aprender, mas que nem sempre é possível resolver tudo através da constelação familiar, porque nem todos os problemas têm a mesma origem. Então, na constelação familiar, muitas vezes pode sair algum problema que tenha tido com um familiar. Muitas vezes, costuma sair mais o que te fizeram do que você fez, porque isso é mais fácil de falar, ainda mais na frente de gente desconhecida. muito difícil uma pessoa ser sincera com coisas muito íntimas. Talvez é preciso um outro tipo de tratamento. Talvez um tratamento personalizado, porque não é fácil contar algo muito íntimo na frente de dez pessoas. Então, dependendo do que for, pode ser uma boa ferramenta ou pode não ser. Isso só você pode saber se te ajudou ou não. Minha pergunta, bom, trabalho com pacientes terminais. Então, geralmente, quando chega a hora deles, a maioria fica em estado de negação. Assim, curioso que nos últimos dias, parece que essa negação em que estiveram no decorrer do processo, no final da doença, chega em um relaxamento incrível. Então, eu não entendo essa mudança. Pode ser que durante esse tempo já começaram a se separar do corpo e o que estão vendo e os que estão ouvindo estão ajudando eles a perceber que não há nada a temer e que a vida realmente continua. Então, pode ser que essa mudança seja a consequência de começar a ver a realidade do outro plano. Outra pergunta, normalmente, os familiares insistem muito no que os doentes sentem, ou seja, quando estou no processo final, se eles estão escutando ou se estão pensando, ou se estão vendo em seu leito de morte, eu acredito que eles conseguem captar, mas não através dos sentidos físicos. Quero dizer que o corpo está deteriorado e eles não estão captando através dos sentidos, mas o espírito pode captar. Por através, vejo, se levantar também. O espírito pode captar como os sentidos espirituais. Antes, comentamos que algumas pessoas ao sair do corpo, mesmo que o corpo esteja ali deitado e sem sinais vitais, elas continuam percebendo a realidade. Então, nesses momentos, elas podem escutar, podem ver, sentir o que as pessoas que estão ao seu redor estão dizendo, estão sentindo. Não pensem que é inútil falar com eles. Se tem algo para lhes dizer, que comece a falar, porque eles podem captar, mesmo que não seja pelos sentidos físicos. Oi, queria perguntar sua opinião sobre as experiências extracorpóreas, não sendo necessariamente uma experiência de quase-morte, porque, tendo um desdobramento, pode saber que há outro mundo. Correto. Isso mesmo. É uma experiência que todos vivemos à noite quando dormimos, embora não sejamos todos conscientes disso, certo? Então, acredito que a natureza do espírito precisa descansar da prisão que é estar o tempo todo com a armadura do corpo físico. Por isso, à noite, precisamos sair. E essa saída pode ser feita conscientemente pela viagem astral. A pessoa que tem uma viagem astral não precisa ficar à beira da morte para saber que existe algo mais além do mundo material. Uma noite, quando era adolescente, estava dormindo. Achava que era um sonho, pois contei à minha mãe e era o meu tio que havia vindo me dar um beijo. E então, nessa mesma manhã, ligaram para a casa dizendo que este tio havia falecido. E eu não sei por que essas coisas acontecem comigo. acontecem contigo, porque eu acredito que aconteça com várias pessoas. E o importante não é que aconteça com você, mas que saibamos o que são. E se vamos entender que isso faz parte de um processo, que partir desse plano para outro e que os que se vão se podem tentar se despedir. E o que temos que saber é que isso é uma realidade, que esses sonhos são reais e que temos que interpretá-los como são, que esse ser continua vivo e que está se despedindo para que a gente saiba que eles continuam vivos e que agora eles têm que se reintegrar no plano espiritual. E que nem todos os espíritos são conscientes da partida. Uns não são, outros não querem ser, uns podem se despedir, outros não podem, uns encontram como seres vistos pelos familiares e às vezes outros não conseguem. e quando tenhamos tudo isso mais integrado, saberemos explicar melhor e não teremos tanto medo. Essa sensação de quando nos deitamos e estamos em um estado muito relaxado, depois temos a sensação de cair e pular da cama ou do sofá. Por que isso acontece? Normalmente isso é o momento de saída do corpo. A saída e a volta. Se brusca, costuma causar isso como um espasmo. De fato, a desencarnação também pode causar isso. Não sei se já viram, mas quando morrem, já viram um coelho morrer? Ele tem espasmos. É como se ele estivesse saindo do corpo. Sair e voltar costuma causar esses espasmos. e às vezes quando você está saindo e acorda nesse momento, o corpo volta para trás. Ou seja, o espírito volta para trás e ao se encaixar bem rápido, a sensação de espasmo. Qual sua opinião sobre as diferentes formas de morrer? Como um homicídio, como um suicídio, como podemos aceitar uma morte? Como pode ser qualquer outro tipo de morte não aceitada? Qual sua opinião sobre isso? Minha opinião é que há uma diferença fundamental entre uma morte que acontece de forma natural e a morte que você causa a si mesmo, que é o suicídio. Isso é uma grande diferença em um nível espiritual. O suicídio não é nada bom do ponto de vista espiritual. Não era a sua hora. Foi antes do tempo. porque pensou que sua vida não tem sentido ou está desesperado e pensa que assim seus problemas vão acabar. Quando descobre que tem vida após a morte e que todos os problemas continuam, percebe que não serviu de nada. Então, os suicidas no plano espiritual geralmente passam um tempo assimilando toda a dor que causaram. as pessoas que, digamos, o amavam costumam-se prepará-los para uma reencarnação rápida, para encarar os testes que deixaram de enfrentar. Sobre se você aceita ou não a sua morte, influencia também em qual vai ser o seu caminho para o outro lado. Quero dizer, os espíritos que morrem e não aceitam que morreram e ficam neste plano, muitas vezes tentando fazer o que faziam antes de morrer. O que acontece é que agora ninguém os vê. Ficam por aí, digamos, estão na sua casa tentando se comunicar com seus seres queridos, mas que não seja fácil para eles captá-los. Então, isso que se chama de espíritos errantes, isso quer dizer que estão sempre aí? Não. Chegam em um momento que você percebe e que irão admitir que já estão em outro plano. E quando isso acontecer, você vai perceber que há espíritos que irão ajudá-los a se reintegrar à vida no plano espiritual, ou seja, que não estão abandonados, simplesmente estão esperando para que eles admitam que já estão mortos. Então, se eles já estão se preparando para morrer, não deve-se ter medo e deve-se aceitar essa realidade. Sua integração no plano espiritual vai ser mais fácil, mais rápida do que se você se negar a admitir isso. com isso, mais ou menos, acredito que respondi o que você me perguntou. Gostaria de saber se você tem alguma forma de acesso sobre isso. Bom, isso já foi apresentado um pouco. Se você entrar no blog lasleisespirituales.blogspot.com, lá você pode baixar os livros, pode entrar no canal do YouTube, também tem o meu e-mail, pode, se quiser, comentar alguma coisa ou pedir os livros pelo correio. Toda essa informação está no blog. Obrigado. Obrigado.